Olá, queridos amigos aí da comunidade. Bem, hoje eu venho aqui passar uma dica para vocês e matar a curiosidade de algumas pessoas que estão me perguntando por que eu tenho o meu tapete de corte com uma numeração, né? Vamos dizer assim, uma numeração escrito em negro, né? Ou preto. Bem, vocês sabem que eu trabalho com o sistema americano, né? Eu não trabalho com o sistema europeu, né? O sistema americano são polegadas e o sistema europeu são centímetros, né? Ok. Então, como eu trabalho com o sistema americano, tudo vem em jardas, né? Porque nas medidas do sistema americano são íntes, que são polegadas, jardas e pés, né? Então, quando a gente lê um projeto, né, do sistema americano, aí vem lá, uma jardas e cinco oitavos. E a gente, vamos dizer assim, quando a gente vai comprar o nosso tecido, existe lojas que sim, te vende, já em jardas, e existe lojas que te vende a metros, mas geralmente, em alguns lugares, assim, existe os dois sistemas, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho o meu tapete marcado com essas frações, por quê? Porque eu sei que uma jardas são 36 polegadas. Então, vamos dizer assim, eu tenho aqui escrito no meu tapete, porque, vamos dizer assim, como eu falei pra vocês no princípio, que tem lojas ainda que estão, vem, quer dizer, tem lojas no mercado que vendem a metros, né? Então, se eu trabalho com o sistema americano e vem em jardas, né? Então, como eu falei no princípio, aí pediu lá, uma jardas e cinco oitavos, né? Então, se eu tenho essa marcação no meu tapete, eu posso pegar a minha fita métrica, Então, eu vou lá, ó, uma jardas, ó, uma jardas é equivalente a noventa e um centímetro, botando assim, né? Que não é realmente o noventa e um centímetro exato, ok? Então, eu belisco lá meu noventa e um, né? Então, ó, uma jardas já são trinta e seis, e pediu cinco oitavos, né? No noventa e um, tá aqui beliscado no noventa e um, e vou lá no meu cinco oitavos. É quase equivalente a um metro e quarenta e oito. Mas na loja não vai te vender um metro e quarenta e oito. Então, você arredonda isso. Um metro e cinquenta. Então, eu já sei que eu tenho que comprar um metro e cinquenta de tecido, ok? Então, é por isso que eu tenho o meu tapete com essas frações que correspondem a uma jardas, ok? Então, eu agora vou dar uma pequena pausa para me aproximar os números, para que vocês também possam fazer essa marcação no tapete de corte de vocês, tá bom? Eu aqui, ó, voltando, eu já aproximei a câmera, também coloquei a minha fita métrica. Então, no tapete de vocês, o tapete em polegadas, para que vocês matem a charada assim rápido, né? Das jardas, como eu comentei, uma jardas são trinta e seis polegadas, né? Então, olha só, um oitavo de jardas é em quatro e meia polegadas. Eu acho que dá para vocês verem, né? Então, se eu vou movendo aqui, ó, um pouquinho... Então, um quarto de jardas são nove polegadas, né? Eu vou ter que mover aqui um pouquinho para aqui. Então, aqui, ó, em treze polegadas e meia, são três oitavos de jardas, né? Eu vou mover mais uma vez aqui. Dezoito polegadas corresponde meia jardas. Vinte e duas polegadas e meia, corresponde a cinco oitavos de jardas, ok? E vinte e sete polegadas, corresponde a três quartos de jardas. E trinta e uma polegadas e meia, são sete oitavos de jardas. E trinta e seis polegadas, corresponde a uma jardas. Então, assim, vocês colocando no tapete de vocês essas frações, né? Vocês já não vão se perder mais na quantidade de tecido que vocês têm que comprar. Tanto em centímetros e tanto em jardas, ok? Vamos dizer, se eu preciso, se eu preciso, né, de uma jardas e vamos botar três oitavos, né? Então, eu já tenho a minha marcação no meu tapete. Uma jardas, eu sei que já é praticamente noventa e um centímetro. Então, eu venho noventa e um centímetro, ponho aqui, né, noventa e um, e vou lá no meu três oitavos. Então, me dá um metro e vinte e cinco, entendeu? Então, eu sei que eu comprando um metro e vinte e cinco de tecido, corresponde a uma jardas e três oitavos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e façam essa anotação no tapete de vocês, que vocês já não vão ter mais perda de noção de tanto como comprar em metros e comprar em jardas, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.